Jogador old de Minecraft Sabe como usar o sistema de redstone? Pergunta isso não, mano Hum, dou três blocos de terra em troca, vamos lá, hein? Ninguém Shulkers no Minecraft Quando você colocar o seu último bloco no Minecraft, alguém estará colocando o seu primeiro Fique feliz por isso Da série, coisas que poderiam ser adicionadas no Minecraft que a gente ia amar É... é bobo, mas eu quero Ovelhas no Minecraft Eu, trigo Pescar no Minecraft Uau, eu acabei de achar uma vara Música do Minecraft quando eu alimento meus animais Música do Minecraft quando eu cometo um genocídio na aldeia Antes, Minecraft Pocket Edition, vinte reais Depois, trinta e sete, noventa e nove É o suficiente para fazer um homem chorar Satanás Pessoa que matou o próprio cachorro no Minecraft Você não tem coração, entendeu?